MÁXIMA 53 O homem encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele próprio o coração. Irmão Tobias É inevitável. Colheremos sempre o que plantarmos. E essa colheita irá depender do tratamento que dermos à semente. Como a regaremos, como a adubaremos, o carinho e a seriedade com que foi feito o plantio. Nossa vida encarnada ou desencarnada será sempre o reflexo do que fizemos anteriormente. Se trairmos, prejudicarmos, maltratarmos, ignorarmos, viciarmos, não poderemos esperar um futuro de paz e prosperidade. Teremos que enfrentar a dor, o sofrimento, o resgate. Até que estejamos quites com nossa consciência e com quem prejudicamos. Para então poder recomeçar um novo plantio. Uma nova safra. Quando vemos doentes mentais ou físicos, nos condoemos, sentimos pena. Perguntamos o porquê de tanta dor, de tanto sofrimento. Deus não é injusto, não é vingativo. Deus é amor, é bondade, perdão, justiça. E dentro dessa justiça, o homem, quando erra, leva consigo em sua consciência a própria pena, sua própria condenação. Ele mesmo lavra seu alto de infração e pune-se até ter o equilíbrio necessário para planejar uma nova oportunidade e quitar seu débito com sua consciência e com o todo. Nós somos o que criamos para nós mesmos. Sendo assim, temos a plena certeza que doentes do corpo e da alma, quando sem noção de onde estamos, alienados, presos a pesadelos, muito provavelmente não tivemos uma existência equilibrada, a atual ou a anterior, e criamos para nós sequelas que justificam assim o período difícil ao qual estamos passando, necessário ao nosso resgate e quitação dos débitos contraídos. Nosso espírito é o comandante do corpo físico, é o fato gerador de toda a repercussão do que poderemos viver na matéria, seja doenças, sofrimentos, bem como em contrapartida, podendo viver alimentados por uma fonte de energia positiva para a realização das tarefas da Seara Cristã a que nos propusermos. Somos sempre os responsáveis pela nossa vida, o que fazemos e faremos dela, bem como por todas as recompensas e consequências oriundas de nossos pensamentos e atitudes. Somos uma fonte de vida, cada espírito traz em si a semente divina. É um mundo à parte dentro de um grande todo, uma pequena peça, porém de grande importância, porque é a união de todos os seres da criação espalhados pelo universo que se mantém o equilíbrio da vida e do progresso. Quando desestabilizamos nosso espírito, somos como uma onda fora de sintonia, que repercute na harmonia geral, distoando o conjunto, dando um trabalho maior aos espíritos protetores que precisam se movimentar em nosso socorro, buscando nos reconduzir ao caminho, o que após um esforço concentrado dos que nos amam e de nossa própria força de vontade e de nossa consciência, acaba por acontecer. Quando mais cedo encontrarmos o equilíbrio definitivo e passarmos a agir e a pensar de forma cristã, mais rápido transformaremos nosso planeta em um lugar onde o bem seja substancialmente superior ao mal, fazendo com que diminua o risco, devido à mais forte influência benéfica de voltarmos a recapitular erros. E a-murda é a mesma coisa que nos amamos. E a-murda é a mesma coisa que nos amamos. E a-murda é a mesma coisa que nos amamos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.